Olá! Muito boa noite! Estamos aqui numa live de aquecimento para o Metamorfose 5M na Estética, o evento onde eu vou te ensinar como é que você ganha 5 mil reais por mês com os seus atendimentos na Estética. E essa semana é semana especial, já tem uma galera chegando aqui no YouTube. Tem duas pessoas aqui, pessoal chegando aqui no Instagram também. Oi, Luciane, Janaína, deixa eu só colocar aqui o tema da live, pessoal. Live de hoje importantíssima. Importantíssima sobre liberdade financeira. Quem é que não quer? Me conta aí quem quer liberdade financeira. Levanta a mãozinha. Deixa eu só colocar aqui, pessoal, o... Me ouvem bem todo mundo no YouTube, no Instagram. Aqui, ó, tem gente de Recife, ó, que é online. Bem-vinda! Não... O seu nome é diferente, eu não conhecia você. Você é nova por aqui, né? Pessoal que é novo, muito bem-vindo. Muitíssimo bem-vindas. São todas bem-vindas. Pessoal, live de hoje importantíssima, né? A pergunta... Parece que não, mas ele é um tema de suma importância, tá? De suma importância. Por quê? Porque eu vejo, né, que muita gente quer ganhar, né, os 5 mil por mês. As pessoas, elas dizem que querem ser independentes, né? Eu vejo aqui... Eu lido com vocês todos os dias, eu abro caixinha de pergunta e eu vejo todo mundo falando assim, ah, eu quero ser independente, né? E assim, eu vou dizer uma coisa, pessoal. Tem pessoas que estranham quando eu falo que isso é possível. Tem gente que estranha. mas eu sempre digo que a liberdade financeira, ela é uma questão de decisão. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Decisão, tá? E eu quero fazer um pedido a vocês. Vocês conhecem alguém, tá? Que precisa de dependência financeira na estética? Você tem alguma colega que precisa, né, de dependência financeira? Sabe esse simbolozinho aqui, ó, que tem na setinha? Pega esse simbolo, clica aí e manda pra ela. Clica aí, né, vai ter lá a parte pra você procurar o nome. E aí você procura o nome dessa sua colega, tá? Procura o nome da sua colega e manda. E fala assim, olha, assiste, porque essa live não vai ficar gravada, não vai deixar gravada, não, tá? Essa live aqui, quem assistiu ao vivo, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais, tá? Então, assim, vou até pedir pra vocês, se alguém chegar depois, vai ficar gravada, né? Então você coloca aí pra mim, por favor, né? Vocês vão ser minhas ajudantes. Diga assim, não vai ficar gravada, por favor. Porque o que eu tenho pra falar aqui é tão importante que se eu me desconcentrar hoje, pessoal, aí eu me perco, né? Vai embora a linha de raciocínio, tá? Galera do Rio aqui também, ó, Simone Matos no YouTube. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas, tá? Então, pessoal, bora lá. Como eu tava perguntando pra vocês, vocês conhecem alguém, né, que tem aí, né, precisa da independência financeira? É uma amiga sua? É você? E olha só, eu recebo, né, aqui todos os dias, muitas perguntas, tá, gente? Vocês podem ver aí pelas caixinhas de perguntas. Eu recebo aqui muitas perguntas, né? Não estou falando que eu estou linda hoje, obrigada. E o que eu percebo é que as profissionais, elas estão muito perdidas, né? Mas, gente, quando eu falo muito perdidas, é muito perdida mesmo, não é pouco perdida, não. Vocês querem chegar no faturamento de 5 mil por mês, né? Mas, às vezes, vocês não têm, né, não sabem o caminho que vai seguir, vocês não têm a mentalidade certa. Então, inclusive, essas lives de aquecimento são pra isso, pra preparar, né, a mente de vocês, pra que vocês cheguem, por exemplo, no evento, no metamorfose, e que vocês consigam, olha só, gente, olha só, que maluquice, que vocês consigam entender qual é o caminho que vocês precisam seguir e percorrer pra vocês chegarem e passar realmente por uma metamorfose, né? Porque a metamorfose nada mais é do que um processo de transformação. E, assim, várias espécies passam por metamorfoses, né? A borboleta, por exemplo, é uma delas, ela passa por uma metamorfose, ela larga a gatinha, né? Ela entra no casolinho dela, vira a borboleta depois, passa uns dias, né? Mas, antes, ela precisa ter ali aquele processo de transformação. E esse tempo aqui, que a gente tá tendo, é pra preparar vocês pra essa transformação, tá? Então, eu peço que vocês tenham a máxima atenção à live de hoje. E, assim, escrevam as coisas que eu vou falar aqui hoje, ok? É de suma importância pra que você tenha a mentalidade correta, que você esteja no nível certo pra você conseguir perceber o que é que você precisa fazer pra gerar essa transformação na sua vida que vai trazer esse faturamento pra você, tá? E se você, né, eu fiz ontem um, eu vou até divulgar esses números, né? Ontem, eu fiz um apanhado nos stories, né, de quem tá fazendo assim, gente, é muita gente ganhando menos de mil reais por mês. Quem tá melhorzinho tá ganhando entre mil e três mil. Mas a grande maioria não tá ganhando nem mil, né? Não ganha um salário mínimo. Então, se você é essa pessoa que não tá ganhando um salário mínimo, você precisa dessa transformação na sua vida, tá? Se você tem um ganho um pouquinho maior, se você quiser melhorar de vida, você também pode passar por essa transformação. E por que que talvez você precise da transformação? Por quê? Porque se você soubesse, né, fazer esse faturamento, você estaria fazendo. E provavelmente você não tá fazendo e por isso você tá aqui, né? Eu agradeço, inclusive, demais a presença de vocês aqui. Eu fico muito feliz, gente, de poder ajudar realmente vocês a chegarem onde vocês desejam, tá? E assim, o que é que eu percebo? Que muita gente quer ganhar os cinco mil por mês, né? Quer ser independente, mas muita gente estranha quando eu falo que isso é possível, né? E eu digo que ter liberdade financeira é uma decisão. É uma decisão. Acredite. Vocês vão precisar tomar uma decisão. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco por que que isso acontece, tá? E eu quero que você enxergue isso. Dentre as perguntas, milhares de perguntas que eu recebo aqui durante o dia, né, eu até anotei pra não esquecer, ó. Olha algumas que eu recebo aqui durante o dia, né? Pró, como é que eu consigo fazer dinheiro se eu não tenho dinheiro? Né? Pró, como é que eu começo um negócio com pouco dinheiro? Pró, né? Eu dependo do meu marido, mas eu quero ser independente. Pró, o que eu ganho mal paga as contas, né? Eu não consigo aumentar os meus ganhos, pro meu marido. Pró, eu não tenho independência financeira. Então, essas são as perguntas, algumas das perguntas que são mais frequentes aqui, gente. Tanto nas caixinhas de perguntas, no meu direct, ontem mesmo, um monte de gente falando Olha, eu não consigo atrair cliente, eu não consigo atrair cliente, eu não tenho cliente, né? Quem acompanhou minhas histórias ontem viu. Foi recorde, assim, de perguntas. Como é que ela trai cliente? Como é que ela trai cliente? Se a pessoa não tem cliente, com certeza ela não tem faturamento. Tá? Porque pra ter faturamento a gente precisa ter cliente, né? Então, uma coisa tá ligada na outra. Então, eu quero perguntar pra vocês, tá? Primeiro, hoje. Pra vocês, o que é independência? Fala pra mim aí, gente. Escreve aí nos comentários. Pra vocês, o que é ser independente? Tá? Conta pra mim aí. O que é pra vocês ser independente? Eu quero saber como é que vocês entendem isso. Essa questão. Deixa eu beber uma água. Liberdade financeira, né? Elane Rosa. Quero ver o que é que vocês entendem por independência, tá? Vamos lá. Ela já falou... Uma já falou aqui que é liberdade financeira. A outra, né? Tá dizendo aqui que é não depender de ninguém. Ser livre, né? Tem uma... Tem algumas já respostas aqui. Tô lendo aqui as respostas de vocês. Tanto do YouTube, Facebook, como do Instagram, tá? Só no Instagram que o pessoal tá tímido. Mas, enfim. Simone disse que é poder fazer ou comprar algo quando tiver vontade. É importante pra mim saber o que é que vocês entendem por independência, tá? O que mais? Poder escolher os dias que quero atender. A Thaís. Excelente, Thaís. É a melhor coisa da vida. Escolher o dia que quer atender e não ser escolhida. É algo que não tem preço. Tempo pra cuidar dos filhos. A Ju se falou. Olha só. Tá surgindo aqui um monte de conceitos diferentes. Tá, gente? Eu quero aproveitar que vocês... Vários de vocês citaram o tempo, por exemplo, como algo que indica a independência. Eu quero saber de vocês. Hoje em dia, vocês são independentes financeiramente? Enquanto vocês respondem isso aí, eu vou ler aqui o comentário da Miriam, né? Ela botou aqui liberdade, autonomia, não depender de outras pessoas, né? Não depender de outras pessoas. Tá ficando interessante, gente. A interação de vocês aqui. Tá bem legal eu entender como é que vocês pensam. Aí, o pessoal começou a falar que não, né? Stephanie disse que não, Elane disse que não, né? Vocês ainda não são independentes financeiramente falando. E eu creio que o número só sobe, né? Elane, mais ou menos. Maribus disse que não, né? Olha só, gente. Vou teorizar umas coisas com vocês aqui. Jússi também disse que não. Alessandra também disse que não. Miriam também ainda não, né? Ninguém... Não, é independente. Jaqueline disse que é independente. Ótimo. A gente vai falar muito, né? Realizar sonhos, idealizar por em prática, né, Sônia? Pois é. Pago as dívidas. A gente vai discutir, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que é realmente ter independência. Tá? Mas é interessante. Eu gosto de saber como é que você... Em que patamar vocês estão? Porque assim eu consigo até ajudar melhor. Se vocês, né? Digamos, bora ver o que é independência. Se você fosse passar 15 dias, né? Sem trabalhar hoje. Você falasse assim, ó. Eu quero tirar 15 dias de férias e não trabalhar. Você teria como tirar 15 dias de férias e não trabalhar? Você tem fontes de renda, né? Várias fontes de renda, várias fontes diferentes, fontes variadas de renda, né? Você tem a liberdade de poder escolher entre comprar ou não algo? Você tem essa liberdade de escolher? Porque às vezes é assim, né? Às vezes a gente vai no supermercado e a gente... Não é que você queria comprar o mais caro, mas você é obrigado a comprar o mais barato. Né? Às vezes acontece. Ou você queria ter um aparelho um pouco mais caro, mas você às vezes é obrigado a comprar o mais barato. Por quê? Porque você não tem como escolher isso. Já entenderam, gente, como é isso? Por isso que eu tô falando. Você já tem essa liberdade, né? De escolher o que você quer comprar, né? A colega falou que... Miriam falou que é a treva. Né? Keila disse que sim, Sandra não, né? E uma pergunta aqui, gente. Vocês ganham o que vocês desejam? Ou o que vocês acreditam que vocês merecem? Né? Quanto você acha que você merece ganhar mesmo? Seu trabalho é bom, né? Eu sei que seu trabalho é bom. E às vezes você quer ganhar mais. A questão é, você tá ganhando o quanto você acha que você merece? Quem aqui, gente, deseja ser independente financeiramente? Conta aí pra mim. Fala assim, eu? Eu, tá? Quem deseja, fala eu. Tá? Tem pessoas aqui, pelo que eu vi, né? Que acha que ser independente é trabalhar. Né? Olha, eu trabalho, eu me sustento, eu tenho meu dinheiro, então eu sou independente. Né? Aí, todo mundo quer ser independente, né? Tem gente que falou que a Miriam falou que é a miséria que ela ganha. A Marluz falou que não ganha o que quer e nem o que merece, né? Pois é. Então, pessoal, perceba, né? Que às vezes a gente até trabalha, tem gente que fala assim, ah, sou independente, eu ganho meu dinheiro, eu trabalho. Mas isso não é independência ainda. Não é, tá? E eu vou dizer mais. A independência, né? Eu não lembro mais quem foi que falou. Eu vou falar depois sobre a independência financeira em si. Mas eu tô aqui, em princípio, conversando com vocês sobre o que é independência. Independência também não é autossuficiência, né? Que eu não lembro mais qual foi o comentário aqui que eu li a respeito disso. Não lembro mais quem foi, porque passa muito rápido. Né? Tem gente que, alguém falou assim, ah, é independência, né? Eu não depender de ninguém. Eu não me lembro mais quem foi que falou isso. Mas a questão é, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Autossuficiência não é independência. Tá? Não é. Por quê? Vou te fazer uma pergunta. Você depende da sua saúde, né? E eu digo mais, da sua saúde emocional, da sua saúde física. Eu, por exemplo, eu dependo. Nesse sentido, eu dependo. Né? Então, eu não sou autossuficiente. E eu digo mais, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não dependo de ninguém, né? É um erro. A gente depende, sim, de outras pessoas. Pra tudo, né? Inclusive. A gente não consegue hoje viver no mundo isoladamente sem ter aí convivência com ninguém. Então, sim, a gente depende de outras pessoas. Tá? Essa coisa de, ah, eu sou independente, me viro sozinha, né? Isso não existe. Você depende, sim, de outras pessoas. E eu vou dizer uma coisa. Dependência. Dependência, tá? A dependência em si é algo que controla a gente. Tem pessoas que, às vezes, não são independentes e que ainda, por cima, são dependentes. Né? A dependência. A dependência é algo que te controla. Você não tem controle sobre aquilo ou sobre a sua vida. Então, por exemplo, você já viram pessoas que são viciadas, né? Em drogas, em álcool. Elas são chamadas de dependentes, né? Por quê? Porque ela não tem o poder ali de escolha. Tá? Ela não controla os atos, as necessidades, a própria vida. Ela perde esse poder de escolha. Né? É muito maior do que ela, inclusive. E, inclusive, é algo muito difícil de superar por causa disso. Por causa do poder de escolha que a pessoa não tem. Então, o que é liberdade, gente? Olha só. Liberdade é o poder de fazer escolhas. É você ter o poder de escolher. Tá? É você ter responsabilidade também. A gente vai falar sobre isso. Responsabilidade sobre as suas escolhas. Pessoas que são dependentes, elas acreditam, por exemplo, que elas só têm uma escolha. Né? E isso, inclusive, pra mim, é algo que eu vejo muito aqui. Às vezes eu converso com as pessoas e elas não entendem que elas têm outras escolhas além daquela. Então, as pessoas só enxergam uma escolha, às vezes. Então, isso é um sintoma de dependência. Ela acredita que ela só pode fazer uma coisa. Tá? Liberdade, gente, inclusive, é o poder de você poder fazer, mas você não querer. É ter poder de sim e não. Tá? Eu vou falar uma coisa sobre mim aqui, sobre essa questão de liberdade. Tem várias pessoas, né? Por exemplo, estranham. Fala assim, ah, Júcia, você fala muito de, né? De ter um faturamento de 5 mil na estética. Até falei essa semana sobre isso, né? Aí as pessoas estranham. Ah, porque você não anda de roupa de marca. Ah, porque você, né? Eu não vejo você dirigindo um carrão, né? Pessoal, qual é o grande lance da liberdade financeira? É você poder escolher o que você quer fazer. E, principalmente, quais são suas prioridades? Pra mim, no momento atual, por exemplo, não é uma prioridade, tá, gente? Dirigir um carrão e nem ter roupa de marca. Mas eu escolhi não dirigir um carrão e não ter roupa de marca. Por quê? Porque eu tenho prioridades. Hoje eu moro, por exemplo, numa casa, né? Minha casa é própria. Eu comprei e construí com dinheiro da estética. Porque, na época, eu já fazia esse faturamento de marca de 5 mil por mês. Então, minha casa é própria. Não tá financiada, tudo quitado. Tudo que eu tenho é próprio. Eu não pago aluguel, né? Só que eu quero, né? Daqui a algum tempo, eu e meu marido, a gente quer crescer a família. Então, qual é o objetivo da gente? Trocar de casa. Ir pra uma casa maior. Né? Então, o que é que eu escolhi? Eu escolhi, por enquanto, continuar morando numa casa pequena, né? Pegar o dinheiro, talvez, que muita gente usaria pra luxar, né? Pra comprar roupa de marca, né? Carrão. Pra comprar mesmo, pessoal. Comprar a minha casa. Sem financiamento. Enquanto isso, o meu dinheiro estava investido. E ainda está. Né? Então, é uma escolha. Então, até que eu compre a minha casa, né? A outra casa. Com mais quartos, maior. Eu decidi que eu não vou, né? Gastar esse dinheiro com roupa de marca. Mas é pra mim é o quê? Uma escolha. Se eu quisesse ter, poderia? Poderia. Se eu quisesse ter um carrão na garagem, eu teria. Mas é uma escolha. Né? Não é que eu sou obrigada. Não. É uma escolha. Depois que eu estiver na minha casa, maior, vocês vão me ver de carrão. Vocês talvez me vejam de roupa de marca, né? Não é uma prioridade pra mim, mas, né? Talvez vocês me vejam. Então, por exemplo, eu prefiro ter uma casa própria, quitada, paga à vista do que ostentar. Tá? Mas pra mim é uma escolha. Eu já tenho essa liberdade de poder escolher o que eu quero fazer com o meu dinheiro. Né? Eu tenho essa liberdade hoje. Eu queria muito que vocês tivessem também. Inclusive, né? Até o terapeuta que eu trabalho, ele falou comigo recentemente que ele tá perto de se aposentar. Ele falou, olha, Ju, eu tô perto de me aposentar, talvez eu feche a empresa, né? Ele queria até saber se eu não queria ficar com a empresa. E aí eu pensei, olha, se ele vai se aposentar, a empresa vai ficar pra mim. E adivinha, gente? Eu vou virar uma empresária, né? Que vou ter que tocar um negócio. Então, vão vir gastos também. Então, eu escolhi, né? Por enquanto, não ostentar. E pra mim, é importante, porque isso são prioridades pra mim. Né? Mas olha o que eu tô falando. São escolhas. Inclusive, sobre escolha, eu quero contar uma história pra vocês. Pra vocês entenderem bem isso, tá? Sobre o que é liberdade, de verdade. Eu ouvi essa história de uma moça, né? Muito inteligente, por sinal. Chamada Kenya Gama. Eu achei fantástica a história. Eu vou recontar pra vocês. Maravilhosa. É a história, pessoal, de dois pássaros, tá? Um se chamava, né? Azulão. E a outra se chamava Pardinha, né? Vou chamar de Pardinha, né? Azulão era realmente aquele pássaro, né? Não sei se vocês já viram pássaro, azulão, né? Ele é um azul escuro, assim. Chega, ele brilha. Né? Um pássaro muito bonito. E a Pardinha é uma Pardal, né? Pardal que vive por aí, né? Livre. O azulão, gente, ele era um pássaro bonito, né? E ele foi, assim, desde pequeno ele foi adotado. Tá? Por um dono. E aí, o dono, ele gosta muito de azulão, né? Ele trata ele muito bem. Azulão, ele tem uma gaiola ampla, sabe? A guarda dele é bem grande. Bem grande mesmo pra ele sozinho, inclusive, né? Aí o dono vai lá, faz carinho na cabeça dele, né? Todos os dias, conversa com ele. Ele tem a alpiste à vontade pra comer. Ele fica num local coberto, né? Ele tem tudo o que precisa. E ele é feliz assim. Tá? E assim, eu vou contar aqui sobre Pardinha também, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa história pra vocês me dizerem quem vocês são. Vocês são o azulão ou vocês são a Pardinha? Tá? Azulão, você já viu o esquema de vida dele como ele é, né? Aí um dia ele tá lá na gaiolinha dele e ele ouve um canto, né? Piu, piu, piu. Aí ele olha, que estranho, né? Uma cantoria de outro pássaro. Passou. No outro dia, ele ouviu de novo. Piu, 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 piu. Aí ele... Que estranho de novo esse canto, né? No dia seguinte, ele ouviu de novo. Aí o que ele fez? Ele pegou, né? Botou o rostinho assim dele, bem assim, né? Esfregou o rostinho assim na gaiola dele, aí olhou pra cima. E aí ele conseguiu ver, né? Que tinha uma passarinha em cima da casa. E aí ele pegou pra chamar a atenção, ele piu, 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 piu. Começou a piar também, né? Cantar pra chamar a passarinha. Aí deu certo. Ela desceu, né? Ela ouviu. Ela olha um pássaro cantando, né? Ela desceu e resolviu ali ver o que que era aquilo, quem era. E aí quando ela chegou lá embaixo, né? Ela pousou na gaiola dele e falou assim, Oi, tudo bem? Né? Aí ele, tudo bem. Aí ela, quem é você? Ele, ah, eu sou azulão. Ela, prazer, eu sou a pardinha. Ué, azulão, por que que você tá aí dentro? Ela estranhou, né? Aí ele, ó, eu moro aqui. E na realidade, você deveria estar num lugar desse aqui também, né? Por que que você tá aí fora? Ele perguntou pra ela. Ela, ué, eu sempre vivi aqui fora. Aí ele, hum, você não tem um dono? Ela, não. O que é um dono? Ela não sabia o que era um dono. Aí ele, olha, ele é uma pessoa. Ele vem aqui. Ele dá carinho em você. Ele te dá o piste, né? Alimentação. Ele limpa a minha casinha. Ele coloca água. Se a minha casinha quebrar, ele me dá uma casinha nova. Ele não deixa faltar o piste pra mim, né? E ele me coloca aqui num lugar bem protegido. Aí ela falou, uau! Que legal! Então, assim, se chover, você não pega chuva? Não. Não pega chuva, não. Ah, que legal! Então, você não precisa também caçar o seu próprio alimento? Não. Todos os dias, meu dono vem aqui e coloca alimento pra mim. E água? Ele também coloca água pra mim. Nossa! E me fala, como é que você faz, né? Pra revoada da primavera. Como é que você faz? Aí ele... Revoada da primavera? Como é que é isso? A revoada da primavera, azulão. Sabe? É quando todos os pássaros, eles se reúnem. E aí a gente pega, né? Aquela brisa, né? Com o cheiro de néctar das melhores flores, né? E aí a gente voa, né? Pra poder sentir aquele néctar, assim, docinho. E aí a gente bebe os melhores néctares das melhores flores. Aí ele... Néctar? O que é néctar? Ela... Você nunca tomou néctar? Néctar? Você nunca bebeu néctar de uma flor? Não. E o que você bebe? Água. Certo. Mas é a água, assim, tipo... É uma água, né? Tipo um orvalho. Ou é corrente de um rio. Ou é o néctar de uma flor. O que é que você toma? Não. Eu não tomo nada disso. Eu tomo água. Ah. E o que que você come? Eu como alpiste. Ela... O que é alpiste? Aí ele pegou, né? Dos alpistinhos que ele tinha e deu pra ela, né? Botou assim. Aí ela bicou. É gostoso, né? É gostoso, né? Mas tem alpiste de goiaba? Tem alpiste de banana? Aí... E frutas, né? Você bica várias frutas? Tem frutas azedas, frutas ácidas, frutas doces? Não. Eu como alpiste. Foi o que ele falou. Que ele comia alpiste. E vem cá. E... Me diz uma coisa, né? E quando dá aquela chuva assim, bem ralinha, né? Pra o que que você aproveita? Pra molhar as asas aqui por baixo, né? Sentir a brisa batendo. Como é que você faz? Não. Eu não tomo chuva. Meu dono, ele nunca me solta. Tem... Inclusive é perigoso. Tem predadores lá fora. Uau! Olha, é verdade. Tem predadores aqui fora mesmo. Todo dia... Eu tenho que enfrentar os predadores aqui fora. Tem que matar realmente. É como matar um leão por dia. De fato. Ele. Aqui... É verdade. Aqui não. Eu tô seguro aqui. Olha, aqui eu não pego chuva. Eu não preciso me esconder dos predadores. E de fato, eu não sei que gosto tem néctar. Né? Eu nunca biquei uma fruta. Né? Eu como alpiste. Eu nunca, né? Voei pra revoada da primavera. Né? Porque eu tô sempre aqui, ó. Seguro. Dentro dessa gaiola. Meu dono vem aqui. Fala comigo todos os dias. Aí, Pardinha falou assim. Então, você nunca experimentou néctar. Você nunca voou com os outros pássaros pra revoada da primavera. Você nunca bicou uma fruta? Você nunca sentiu o gosto que tem o néctar de uma flor? Você nunca experimentou, né? Aquela água da chuva. Aquele orvalho, né? Caindo em cima, né? De você. Você nunca bebeu o orvalho de uma folha? E quer dizer também que você nunca sentiu assim, né? Aquela brisa assim, debaixo das suas asas, né? O sol pegando assim no seu rosto, no seu bico. Você nunca planou assim, livre no ar, né? Junto com os outros pássaros? Não. Nunca fiz nada disso. Olha, foi um prazer te conhecer, tá? Mas eu prefiro ficar aqui do lado de fora. Pessoal, eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Quem é você? Você é o azulão? Ou você é a pardinha? E mais importante que isso, tá? Quem é que você deseja ser? Você deseja ser o azulão? Ou você deseja ser a pardinha? Percebam, né? Que a liberdade, ela tem as suas responsabilidades. Tá? A liberdade, ela tem os seus riscos também. E até o final da aula, eu vou falar mais algumas coisas aqui. Eu quero saber com quem você se parece. Tá? Quero saber exatamente com quem você se parece. Inclusive, né? O pessoal já respondeu lá em cima. Porque eu tava contando a história e se eu não, né? Se eu parar de contar a história, eu vou desconcentrar. Eu não vim passar. Elane falou que é... O azulão, professora, eu descobri que quero ser a pardinha. Ótimo, né? Pessoal, quem quer ter... Quem quer ser independente, tá? Prefere a liberdade a uma falsa segurança. Tá? É um dos primeiros pilares que a gente vê pra pessoa ser liber... A pessoa ter essa liberdade financeira. Você prefere, né? Uma falsa segurança. Ou você topa se arriscar um pouco. Em busca da sua liberdade financeira. Né? Falou, mas disse que até o momento é o azulão. Porém, tá perto de arrombar a gaiola e fugir. Ótimo. Ótimo. Luciene disse que parece com a pardinha. Ótimo. André falou que fui como o azulão, mas estou procurando ser a pardinha. Né? A gente vai conversar sobre isso. Como é que você pode fazer pra ser a pardinha? Então, ó. Primeira coisa, tá, gente? Quem quer independência, não fica ligada a uma falsa segurança. Né? Segundo. Quem quer ter independência, entende que não é autossuficiente. Tá? Lembra que eu falei que liberdade, né? Você ter a independência... Ser independente não quer dizer ser autossuficiente? Porque a gente, sim, a gente depende, né? Algumas... A senhora foi a Jaqueline, né? Dependo, sim. Você depende da sua saúde. Você, talvez, dependa de fornecedores. Você depende de um monte de coisas. De um monte de serviços que estão ligados a pessoas. Então, sim. Nós não somos autossuficientes. E a independência da gente passa por a gente perceber que a gente não tá aqui, que a gente não vai chegar a lugar nenhum sozinha, tá? As pessoas independentes, pessoal, são pessoas que aprendem. Essas pessoas, elas têm mentores. São pessoas que estão buscando se desenvolver. Então, o independente, ele tá buscando o seu próprio desenvolvimento. Ele não fica ali acomodado de estar preso numa gaiola e ele não acha isso bom. Tá? Se você tá aí na sua gaiolinha e tá achando bom, então, você pode dizer que você não tá no caminho da liberdade. Principalmente da liberdade financeira. Se você tá achando que a gaiola é bom, né? Que tá lá naquela, né? Que é uma mesmice ali, é bom. Então, você tá bem... Você tá indo no caminho contrário. Certo? Quem tem dependência, gente, são pessoas que acham que a gente não tem dependência. que a gente assume responsabilidades, tá? Aquela pessoa, né? E eu digo que com essa questão de responsabilidade, vem aquele... Tem até um comportamento um pouco meio infantil, né? Junto com isso. A gente vê, por exemplo, muitos adultos com comportamentos infantis. Já percebeu como é uma criança, né? O comportamento infantil, ela é birrenta, né? Você dá uma orientação pra criança, ela... Ah, não, né? A criança, ela precisa de alguém pra prover, né? As coisas pra ela. Ela precisa de alguém pra proteger. A criança, né? Se você perceber, ela precisa sempre de alguém pra corrigir ela. Quem tem filho é que sabe. Se você não tiver de olho no seu filho, ele se mete em frio, ele se mete em problema, às vezes, o tempo todo, né? Quanto mais nova a criança, mais problema, às vezes, ela se mete, né? Você tem que ficar toda hora assim de olho pra ver se ela não tá aprontando alguma coisa. Né? Inclusive, por exemplo, essa aula aqui, a gente tava com quase 40 pessoas, por exemplo, no Instagram, né? E a gente tá aqui também, e quase, deixa eu ver, e a gente tá aqui com 17 no YouTube. Mas agora a gente tá com 26 pessoas aqui no Instagram. Vocês sabem por quê? Porque criança não gosta de ouvir a verdade. Né, 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 não sei, não tá, eu não tô te ouvindo, né? É isso que criança faz. Criança não gosta de ouvir a verdade. Ela gosta, né? Ela precisa de até alguém pra passar a mão na cabeça dela. Ela vai falar, ô, tadinho, coitadinha de você, vem cá, meu amor, vem cá, vem, vou botar meu tempo, vem cá, vem cá, né? Você fica aí, fica lá. Vem aqui pro colinho. Aí você vai lá. É isso que a criança gosta, né? É isso que a criança gosta. Criança, gente, elas não assumem, geralmente, a responsabilidade. A culpa é sempre de outra pessoa, né? Ai, mamãe, a culpa não é minha, não. Né? Fulano falou pra eu fazer. É porque a professora fez. É porque você me deixou sozinha, mamãe. Né? Mamãe, eu preciso da sua ajuda. Mamãe, cuida de mim. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos comportamentos. A gente vê se a gente não tá se comportando como uma criança. Adultos, né? Adulto cumpre regra. Adulto cumpre combinado. Adulto é obediente. Adulto assume responsabilidade, né? Ele não fica fazendo que nem a criança que joga pra outra pessoa. O adulto faz o que tem que ser feito sem correr risco, gente, demasiado. Que é isso que a criança faz, né? Ela corre risco demasiadamente. E criança, principalmente, criança gosta de segurança. Criança gosta de colo de pai e mãe. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que é independência. Então, hoje eu não vou passar a mão pela cabeça de ninguém, tá? Eu vou falar o que tem que ser falado. Pra que vocês entendam o que realmente é independência. E pra que vocês consigam ter a mentalidade certa pra chegar lá. Outra coisa, tá? Quem tem independência anda em bando. Essa coisa de tá na gaiolinha, sozinho, achando que você vai crescer sozinha, isso não existe. Tá? Quem é independente, pessoal, além disso, evolui. O independente, ele evolui. Ele não fica preso no passado. Ah, é porque, né? Eu vejo muita gente falando assim, ah, é porque antes da pandemia, né? Eu tinha movimento. Ah, antes eu tinha muito cliente. Antes, né? Agora não tem. Se você ficar pensando no passado, você vai ficar preso ali no passado e você não consegue evoluir. Você não consegue ir pra frente. Tá? Então, ficar preso ao passado não é ser independente. Vocês viram que independente, né? Por exemplo, se você quer ser com uma pardinha, você tem que ser livre. Você tem que andar em bando com pessoas que fazem as mesmas coisas que você. Quem é independente, gente, evolui, se adapta, né? Os pássaros, por exemplo, né? Como a pardinha. Acabou a primavera, chegou o verão. Acabou o verão, chegou o outono. Chegou... Acabou o outono, chegou o inverno, né? Aí, assim, ano não choveu. Ano que vem vai chover muito. Quem é livre, precisa se adaptar, tá? E quem é livre, principalmente, se adapta rápido às circunstâncias, né? Se comporta ali de acordo com a estação. A pessoa que é dependente, né? Ela tá sempre assim, ai, por quê? Né? Ah, eu não faço, por quê? Tem sempre um mais, um porquê. Eu poderia fazer mais. Eu não faço, por quê? Eu não consigo, por quê? Mais pró, né? Tem sempre um mais e uma vírgula pra essas pessoas. Então, quem é independente, precisa evoluir, se adaptar às circunstâncias, né? Mudou a estação, vai ter estação que vai estar mais abundante, né? Pros pássaros, a primavera é ótima. Tem muita flor, muito nécta. O inverno já não tem. Então, ele tem que se virar, senão ele vai morrer de fome. Né? Então, a gente precisa se virar também, pessoal. A gente não é quadrada. E, principalmente, quem é independente, prefere a liberdade, a falsa segurança. E vocês sabem o que é a falsa segurança? É o medo. Tá? O medo de não saber. Ah, eu não sei. O medo de não poder. O medo de não ser suficiente. O medo de não dar certo. O medo dos predadores. Né? A pessoa que tem medo, gente, ela prefere ganhar pouco. Olha só, né? Sabe aquela velha... Sabe aquele velho ditado que diz assim, ó... Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Típico de pessoa que prefere a falsa segurança. Até porque eu falei esses dias pra você, gente. Segurança não existe. Tá? Segurança não existe. Então, essa pessoa escolhe. Olha, eu não vou me arriscar, não. Né? Pode ser que não dê certo. Eu posso não saber. Eu posso não ser suficiente. Tem predador lá fora. Eu não vou lá, não. Então, é mais seguro aqui, ó. Na minha gaiolinha. Eu vou ficar aqui, né? Debaixo da sala da minha mãe. Ou eu vou ficar aqui, né? Dependendo, talvez, do salário do meu marido. Da ajuda do governo. Né? Olha, pessoal. Esse tipo, né? De falsa segurança. Que a pessoa que é medrosa tem. Eu vou dizer uma coisa. O medroso. Ele não tem abundância. O medroso. Olha só. Ouçam isso que eu tô falando pra vocês. O medroso não come banquete. Medroso não come banquete. O medroso, ele fica escondido. Eu vou sair? Eu? Me adaptar? Não. Tá chovendo. Tá chovendo. Eu vou me molhar. Vou molhar minhas asas. Aqui tem o piste. Né? É um só. Não tem variedade, não. É uma piste só. Mas tem o piste pra mim. Eu vou ficar aqui. Né? Tem o piste aqui. Eu vou ficar aqui. Não tem sabores diferentes, né? Eu vou ficar aqui. Então, eu vou dizer mais uma coisa pra vocês. Quem é medroso, não tem sucesso. E também, gente, não tem dinheiro na conta. Quando você deixa que o medo, né? Te domine, você não vai alcançar o sucesso. Não, você não vai alcançar faturamento de 5 mil e você não vai ter dinheiro na conta. Medroso não come banquete. A Miriam, por exemplo, falou que já fez muito isso, né? Se sabotar com essas palavras. Um belo dia me revoltei, estou lutando pela liberdade. Eu espero mesmo que vocês lutem, gente. Eu tô aqui pra isso. Né? Pra mostrar pra vocês. Né? O que é isso? Lutar pela liberdade. E aí, né? Pras pessoas que se identificaram com o azulão... Luciara, como é que eu deixo de ser assim, né? E eu assumo, então, a minha responsabilidade. Porque eu falei aqui, né? Pessoas independentes, elas assumem a responsabilidade. Elas vão lá. Olha, vou tomar responsabilidade aqui da minha vida. Tem risco. Mas eu vou assumir. E aí, eu te pergunto aqui, né? Você que tá pensando nisso. Como é que foi aí, né? O seu 2020 barra 2021, né? Dois anos aí marcados por pandemia. Como é que foi ser 2020 e 2021? Como é que foi esse ano pro seu negócio? Quem assistiu a live de ontem, né? Eu falei algumas coisas aqui. Eu vou repetir hoje, porque eu sei que tem gente hoje aqui que não tava ontem. Quem assistiu a live de ontem, viu que a ABPEC divulgou, né? Que nesse ano de 2020 e 2021, o mercado de estética, de cosméticos e de higiene pessoal cresceu. Cresceu, gente. Teve um aumento, olha só, de cerca de 40%. Primeiro, compras online, teve um aumento de 40%, tá? E dentre os produtos que a gente trabalha, né? Então, a venda de produtos home care subiu, assim, vertiginosamente. Máscara facial teve quase 150% de aumento nas vendas. Máscara facial, né? Máscaras, esfoliantes, né? Mostrei isso aqui ontem. Máscaras, esfoliantes, né? E outros produtos relacionados com o bem-estar da pele. Esses produtos tiveram alta, né? Alguns de 90% e outros de 150%. E aí, vocês falam assim, tá bom, Jussiara, você falou, é de produto. Mas, olha, eu venho do serviço, eu faço atendimento, né? Ou com a Denise, minha cidade que não ajuda, né? Tem sempre uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa, né? Tá tudo fechado, Jussiara. As pessoas não estão vindo. Ou então, as pessoas não estão vindo mais, né? Até abriu, mas as pessoas não estão vindo. E aí, eu digo, gente, o digital, né? O relacionamento pela internet aqui, eu tenho falado isso dia a dia, já está acontecendo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quem não se mexer nesse exato momento, tá? Vai ficar com as migalhas. Vai ficar com o resto da ração. Tipo pombo, sabe? Vocês já repararam como são os pombos, gente? Já viram, né? Os pombos, como é que eles vivem? O pombo, ele é uma ave que vive mais ou menos da boa vontade das pessoas. Ele vive de restos, né? Eu já tive a oportunidade de estar numa praça, assim, em várias cidades diferentes do país e ver as pessoas comendo a comida e jogando, né? O restinho pro pombo ali. E aí, ele vai maluco ali, porque, né? Ele é someado e ele fica ali, né? Bicando aquela migalha. É uma atitude muito diferente de um outro pássaro que é a águia. Inclusive, por isso que dentro do Feraz Academy, né? O nível mais alto que a gente tem lá são as águias, né? São meninas que estão aí faturando acima de 12 mil reais por mês. E por quê? Qual é a diferença que existe entre um pombo e uma águia? O pombo, pessoal, ele não escolhe o que ele quer comer. O pombo, como eu falei, ele se alimenta de resto. É o que ele acha. Ele come o que ele acha. Não é o que ele escolhe. A águia já é um animal diferente. A águia já é um animal diferente, né? Primeiro que onde ela mora, né? É no alto. A águia só faz ninho em cima de penhasco. Penhasco mais alto, né? O voo dela é alto, né? Ela é um animal grande, majestoso. Quando a águia quer comer, ela vai lá e simplesmente ela pega o que ela quer. Não sei se vocês já assistiram Animal Planet, né? Ou então bota no YouTube assim, ó. Como as águias se alimentam. Águia caçando. Gente, eles pegam bichos enormes às vezes. Ela vai, ela desce, ela dá o rasante. Com a pata dela, ela pega. Águia. Gente, tem águia que pesca peixe. Ela vê o peixe debaixo d'água. Ela vai lá, pega o peixe e sai com o peixe aqui, ó. Na garra. Pega cobra, né? Pega coala. Gente, pega preguiça. Eu vi uma águia pegar uma preguiça, né? E eu vou te dizer. Eu gosto de assistir esses programas, né? Por quê? Porque eles mostram como é a vida, né? E a realidade. Na natureza, né? Existem muitos predadores. Existem muitos predadores. E vou dizer. Se vocês já viram, né? Globo Repórter, na Globo, também mostra. De vez em quando. A vida animal. Se vocês perceberem. No reino animal, é uma luta pela vida ali. Dia após dia, né? Tem hora que você fica assim, né? Com o coração na mão pelos bichos. Porque o bicho foge de um predador aqui na frente. Aí, virou ali, já tem outro. E ele fica assim, correndo. Só tem um pouco mais de paz, gente. Na natureza. Quem tá no topo da cadeia alimentar. E é justamente esses animais que estão no topo da cadeia alimentar. Que são mais livres. E eu te pergunto. Em que parte da cadeia alimentar você tá hoje? Você tá no topo ou você tá, né? Você é presa ou você é a caçadora? Você vai lá, você come o que você quer, você faz o que você quer. Você é a presa ou você é a caçadora? Tá? Você é uma águia ou você é uma pomba? É isso que eu te pergunto. O que é que você é hoje? Você é uma águia? Você é uma pomba? E eu vou dizer uma coisa, gente. Cuidado, tá? Se você não investir agora, nesse momento, em relacionamento. Quem tá aí sem atender. Se você não investir em relacionamento com os seus clientes. Principalmente através do digital. Você pode depois chorar. Você pode fazer birra. Você pode reclamar. Você pode esperar alguma pessoa passar a mão pela sua cabeça. Você pode culpar a pandemia. Você pode culpar o governo. Você pode culpar o presidente. Você pode culpar todo mundo. E você pode também ficar ali contente, né? Com a água e com a alpiste que te dão. Pra você pagar as contas. Porque você é o azulão. Com o espírito de pomo. Você vai ficar com os restos. E pode ser, né? Que a falta do dinheiro, por enquanto, não te incomode tanto. Por enquanto, pode ser que não seja um cômodo pra você. Por enquanto, tá dando. Tem alpiste pra você. Tem água. Tá bem. Mas vou dizer uma coisa pra você, gente. Todo mundo tem um dia do chega. Tá? O seu pode não ter chegado ainda. Mas todo mundo tem esse dia. Tem um dia que dói, né? Vai chegar um dia que vai doer. Alguma coisa vai acontecer com você que você vai sentir doer. E nesse dia, você vai precisar passar por uma mudança mental. E eu digo mais, olha. Quando não é pelo amor, é pela dor. E eu acho... E olha, gente. Eu vou dizer uma coisa. A vida, né? Não é diferente da do reino animal. Não. A vida também é aí uma questão de escolhas que a gente faz. E eu vou dizer, é sempre melhor você ir por vontade própria do que a vida te, vamos falar assim, te empurrar pra fazer alguma coisa. Já até... Não sei vocês, né? Mas, por exemplo, quando vocês eram mais novas, né? Isso já aconteceu comigo. Eu, às vezes, tinha medo, né? Uma certa vez, eu tava numa cachoeira, né? Com os amigos. E aí... Eu meti o pezinho assim na água. Tá gelado, tá vendo? Eu falei, meu Deus, que gelo horroroso. Eu falei, ah, não vou entrar agora, não. Fiquei naquela frescura, né? Não vou entrar agora, não. Tá gelado demais. Aí, fiquei lá tentando tomar coragem pra meter o pé na água, né? Aí, como eu tava num grupo de jovens, né? Do nada, vem colega. Sempre tem um desgraçado pra fazer isso, né? Colega foi, buf! Me deu empurrão. Eu caí na água lá, gente, de qualquer jeito. Eu bebi água. Né? Podia ter me machucado, inclusive. Não seria melhor eu ter entrado por vontade própria? Porque eu entrava do meu jeito. Entrava devagar, tipo uma leite. Não. Eu fui empurrada, caí igual uma jaca na água, dei uma barrigada, bebi água. Né? Porque eu não tava esperando. Então, eu sempre digo que, às vezes, o que acontece na vida da gente é que a gente fica protelando fazer as mudanças que a gente precisa. Né? A gente fica muito confortável ali na nossa gaiolinha. Tem alpiste, tem água, tá bom. Né? Tá bom. Você não quer sair dali. Mas chega uma hora que a vida vai dar um jeito. Vai acontecer alguma coisa na sua vida que vai precisar te empurrar pra fora. Eu vou dizer. Seria muito melhor se você tivesse feito por vontade própria do que a vida te fazer isso. Porque a vida não é legal quando ela resolve te empurrar pra fazer alguma coisa. Eu tenho uma discípula, que eu não vou falar o nome dela aqui por consideração, que ela passou uma situação muito pesada, né? Que ela precisou passar por uma situação difícil pra poder correr atrás do faturamento. Né? Ela já tinha entrado pro programa, por exemplo. E aí surgiu uma situação na casa dela, né? O irmão dela era viciado, né? Em drogas. E aí o irmão, né? A casa dela foi invadida. Né? A mãe dela adoeceu na época. Teve covid. A casa foi invadida. Ela ficou traumatizada. Teve uma série de problemas familiares na época. E aí ela se viu sem dinheiro. Ela já tava no programa, mas ela não tinha dado muita atenção, por exemplo, para os desafios que a gente faz, né? Que eu coloco lá. Eu faço uma rota, né? Que é um método, eu dou um passo a passo. Gente, escrito, inclusive. Passo a passo, escrito. Porque você tem que seguir coisas que você precisa colocar em prática, né? O método lá em prática, para você ter o seu resultado. Ok. Ela tinha o passo a passo e ela nunca tinha pegado nesse passo a passo. Eu me lembro, né? Que no início a gente dava três meses, né? Era um acompanhamento de três meses. Hoje em dia é uma anuidade. É um ano que a pessoa passa comigo acompanhando. E eu me lembro que os três meses dela tinham passado. E ela me mandou um e-mail. Ela falou exatamente tudo o que tinha acontecido na vida dela, né? Falou de toda... Desculpa a expressão. De toda a desgraça que tinha acontecido, né? E que aquilo, né? Por ter ficado sem trabalhar, tal. Que ela ficou... Se viu totalmente sem dinheiro. E que aquilo foi um motivo... Ela falou, olha, agora eu me motivei. Agora eu vou começar a fazer... Olha, não vale mais nada aqui, né? Que a gente tem um programa gamificado lá também. Então elas ganham estrelas, né? Elas ganham certificado especial. Ela falou, olha... Não vale mais estrela, mas eu vou fazer aqui. Porque eu sei que se eu fizer, eu vou chegar no faturamento que a senhora tá falando. E assim ela fez. Ela fez todos os desafios sem valer mais nada. E essa menina hoje fatura mais de 5 mil reais por mês. Inclusive ela chegou a ter o nome negativo. Ela chegou a ser negativada, gente, no Serasa. A situação dela ficou tão difícil que ela foi negativada na época. Então, não espera a vida te empurrar, né? Pra você entrar lá. Não espera. Aí você pode falar assim... Ai, Pró, é porque eu já ouvi, né? Que o dinheiro é a raiz de todo mal, né? Que o dinheiro não traz felicidade, né? A pessoa fala assim... É bíblico? E é bíblico também. Inclusive foi Salomão que falou que o dinheiro... Ou foi Paulo? Agora eu me confundi. Não foi Paulo. Que o dinheiro é para proteção. Eu perguntei aqui no início, né? Falei assim... Gente, se vocês falassem assim... Eu ia ficar 15 dias sem trabalhar. Vocês poderiam ficar 15 dias sem trabalhar? E se você... Ou alguém da sua família... Um filho seu... Ficasse doente hoje? Seu filho ficou doente hoje? Né? Você quer ver um caso clássico? Paulo Gustavo. Né? Paulo Gustavo morreu. Você veja que o cara tinha dinheiro e mesmo assim ele morreu. Paulo Gustavo pegou Covid. Né? Teve complicações. Não era uma pessoa que tinha comorbidade. E o tratamento de Paulo Gustavo custava 30 mil por dia. E por que ele ficou vivo tanto tempo? Porque ele tinha dinheiro para pagar. Eu te pergunto hoje... Se talvez você tivesse a mesma coisa que ele... Você teria como bancar esse tratamento de 30 mil por dia para te manter viva? Ou se fosse o seu filho? Né? Ou se fosse o seu marido? A sua mãe? O seu pai? Então, não fica apegada a essa coisa, né? De que... Ah, o dinheiro é raiz de todo mal. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro é para proteção. Tá? Isso são crenças ruins. Porque, inclusive, a própria Bíblia, a gente fala... Que... E mostra, inclusive, que os homens mais abençoados por Deus... Deus deu riqueza para eles, né? Salomão, Jó, Abraão, né? Todos foram considerados tão lata. Inclusive, está na lista lá dos homens que mais tiveram, né? Um relacionamento bom com Deus. E eram pessoas ricas. Deus abençoou eles, inclusive, dando riqueza. Tá? Então, cuidado com as crenças ruins que vocês têm sobre dinheiro. Porque quando você, de certa forma, você tem repulsão pelo dinheiro. Você odeia o dinheiro. Você vive nessa negação. O dinheiro não vem até você. A sua mente, inclusive... Olha só que loucura. Porque o cérebro da gente, ele tenta proteger a gente o tempo todo. De coisas que a gente acha ruim. Né? A mente da gente tenta proteger a gente o tempo todo. Então, para proteger, ela repulsa aquilo. Então, por exemplo, se eu te der uma ideia. Para falar, olha... Né? Como eu canso de dar ideia. Ontem mesmo eu fui só dando ideias. Olha, gente. Vocês vão... Tá? Eu falei, olha. Vocês conseguem fazer 5 mil por mês de porta fechada. Tá? Tá na live... Eu deixei essa live até gravada. Vocês conseguem fazer 5 mil de porta fechada, sim. Aí você faz um e-book. Você pode vender teleconsulta. Você pode fazer não sei o quê. Você pode fazer isso, fazer aquilo. Ontem eu dei várias alternativas. Aí você sabe o que a pessoa que tem crenças ruins fala? Ah, não. Ah, não. Ah, mais. Né? É o mais. É o não. É o talvez. Eu não sei se eu consigo. Aí, os azulões aparecem. Né? Os azulões aparecem. Você tem que lembrar, tá? Eu não sei vocês, gente. Mas o meu pai... Ah, o meu pai. Tá lá em cima. Meu pai é dono da prata. Meu pai é dono do ouro. O próprio Cristo falou, olha... Eu quero que tenhais abundância. Quero que tenhais abundância. E se você tá negando isso, você tá vivendo aí, gente. Em desacordo com o propósito, tá? Do seu pai pra sua vida. Então, não fica pensando, né? Que existe mérito, né? Na pobreza. Não fica pensando que existe mérito, né? E você tá aí ganhando mesmo o salário. Não tem mérito nenhum nisso. Não existe mérito nisso. Muita gente acha que não merece esse faturamento porque não é bom o suficiente. Às vezes, a gente fica achando que a gente precisa ser nota 10 em tudo. Que a gente precisa ser perfeita. Olha, eu preciso ser perfeita pra fazer esse faturamento. Ó, o meu feed lá precisa ser perfeito. Né? No Instagram. Meus stories precisam ser perfeitos. Eu preciso estar fluente. Né? Olha, o meu espaço, ele tem que ser perfeito. Eu preciso ser perfeita. Eu preciso ser mais inteligente. Eu tenho que estudar mais pra poder ganhar dinheiro. O que eu sei é pouco. Né? Ah, o que eu sei é pouco. Eu não sei o suficiente. Então, eu não vou conseguir. Você não precisa ser a mais inteligente para ganhar dinheiro. Você não precisa. Eu tenho várias discípulas. Isso tá gravado, né? Tá lá. Se você for no meu canal do YouTube, tem lá a playlist do podcast Caminho da Água. Vocês vão ver que tem várias discípulas minhas, que se vocês repararem a forma como elas falam, elas não sabem falar direito. Mas estão faturando mais de 5 mil por mês, gente. Algumas delas não têm o melhor feed. Muito pelo contrário. Hoje, por exemplo, no 1207, eu falei com uma que ela não sabe legendar o post dela. Valdenise. Valdenise não sabia legendar o post. Ela posta do jeito que dá. E é uma menina que fatura mais de 8 mil por mês. Entende? Então, até a Sandra perguntou, como é que eu saio dessa síndrome da perfeitinha? Você tem que entender que feito é melhor do que perfeito. Antes você fazer, mas não deixar de fazer. Tá? Faz do jeito que você consegue. Aí, Mimas pra Pela, Valdenise aqui. Pode, se vocês forem no feed dela, vocês vão ver, não tem uma legenda. Lorena. Tem uma águia aqui pra gente. Quando eu falo águia, é uma águia do meu programa. E ela é uma águia de segundo grau. É o grau mais alto que a gente alcança. Eu já vi uma menina alcançar lá. Lorena alcançou esse grau. Faturou 15 mil no mês. Lorena é fanha. Desculpa falar assim, Lorena, mas não tem outra palavra pra falar, né? Lorena é fanha. A voz é anasalada. Teria tudo pra dar errado. Tudo. Tudo. Jaqueline aqui, ó. Jaqueline tem aí... Desculpa, Jaque, eu vou falar daquela... Mas ela falou outro dia, né? Ela tem mais de 50. Tinha intimidade zero com o digital. Tava aqui falando que foi o ano que ela mais... Que ela cresceu. Cresceu no meio da pandemia. O feed dela tá dizendo que é coisa de maluco, né? Então... Inclusive, essas meninas estão aqui entre vocês. Não sou eu que tô inventando, não, né? Lorena é diva. Lorena é a heroína de todas nós. Inclusive, a minha, né? E eu vou dizer, gente. O que essas meninas fazem é justamente isso. A gente tem, né? Essa filosofia de que feito é melhor do que perfeito. Você tem que fazer. Ok, fez. Depois você melhora. O importante é não deixar de fazer. Por quê? O que que difere as profissionais de estética que fazem mais de 5 mil por mês das que não fazem? É que essas profissionais, elas tomaram uma decisão Elas tomaram uma decisão. Elas decidiram não viver mais de migalhas. Elas decidiram que elas não iam viver mais de migalhas. Que elas iam viver a vida que elas queriam. E elas iam fazer igual uma águia. Chega lá, pegar o que elas querem e acabou. Lorena é uma menina que tem... Lorena é uma águia legítima. Se você conversar com ela, se você parar pra conversar com ela, como eu conversei aqui já, né? No podcast. Você vai ver esse tipo de atitude dela. Ela vai lá e ela faz e pronto, acabou. Não importa se a voz dela é nasalada, se alguém vai rir, não importa. Ela vai fazer. Ela tem o sangue no olho pra ir lá e fazer. Elas não têm o pensamento de que elas têm que ficar estudando demais, de que elas têm que ser perfeitas. Tá? Isso difere as pessoas que ganham 5M na estética e as que não ganham. É esse... Lembra que eu falei, gente, que a liberdade financeira vem a partir da decisão? Elas tomaram uma decisão de que a vida delas não ia mais ser da forma que era antes. E o que é que eu quero dizer pra vocês que estão aqui hoje? Decida. Decida, né? O que é que você quer ser? Você quer ser o azulão? Você quer ser a pardinha? Você quer viver com o pombo? Ou você quer viver como uma águia? Se você é um azulão e tá vivendo aí como um pombo, né? Se incomode. Se incomode com essa situação atual. É pra se incomodar mesmo. Autopiedade, gente, tá? E se conformar com a vida medíocre não vai te levar a canto nenhum. Você vai continuar exatamente da forma que você está. Tá? E não vai ter mudança na sua vida. Chegou a hora, pessoal, de vocês honrarem, tá? A história de vocês. Chegou a hora de você honrar a sua história. De você fazer valer os seus anos de estudo, porque tem muita profissional boa aqui. Eu sei que tem. Vocês são as melhores no que vocês fazem. Eu tenho certeza. Tem muita gente boa aqui. Mas que lá no início eu perguntei você tá ganhando o que você merece? Várias falaram que não. Que não ganham o que acham que merecem. Então, o que eu quero dizer pra vocês é tome a sua decisão. Você merece aquilo que você decide. E o que você vai decidir ser? Você vai decidir ser um azulão ou você vai decidir ser a pardinha? O que você decidir, eu vou repetir, é o que você merece. Tá bom? E não se esqueçam, gente, de se inscrever pra o Metamorfose 5M na Estética. Você gostou dessa live? Vai ter muito mais lá. Isso aqui é pra te preparar pra você chegar lá. Pra você realmente alcançar a liberdade financeira que é possível ser alcançada, mas principalmente que vai depender disso aqui, ó. Da sua mentalidade. Tá? Então, vou hoje dormir feliz sabendo que incomodei vocês. Se o que eu falei aqui te incomodou, eu vou dormir bem. E se incomode. Se incomode muito com o que está acontecendo com você se você ainda não chegou onde você quer. Porque é esse inconformismo que vai levar você aos 5 mil reais aí de faturamento na estética. Tá bom, meus amores? Beijo pra vocês. Beijo pra Lucilene, pra Priscila, Elane, pra Miria, que estão aqui no YouTube. Deixa eu ver quem está aqui no Instagram. A Cícera, a Taimara, Fernanda. Oi, Fernanda. Agora que eu estou vendo Fernanda, né? Mar Luce, Jaqueline, minhas discípulas, né? Laura e minha águia, Jaque, Valdenise e minha pantera. Beijo pra vocês, gente. Amanhã eu estou de volta. Amanhã tem mais live aqui, meio-dia e sete, né? Vai ter aí, a gente vai ter o nosso projeto 207. Vou dar uma análise, uma consultoria de Instagram pra alguém. E a gente também vai ter uma outra live amanhã. Deixa eu ver só o tema da live de amanhã aqui, gente, que é tanta live. Como se destacar na estética mesmo com o mercado faturado? Ou saturado, perdão. Como se destacar na estética com o mercado saturado, tá? Amanhã eu estou de volta, 12h07 e 21h07 aqui com vocês, tá? Beijo, gente. Até amanhã.